Boa noite a todos. Nós aqui estamos no Centro de Reprodução Humana de Piracicaba. Eu sou um dos médicos que trabalham aqui. O Centro de Reprodução Humana nós já temos nove anos e nesses nove anos é uma parceria com a Santa Casa aqui de Piracicaba. E hoje nós estamos trazendo uma ferramenta nova para que a gente chegue a ter um contato maior com vocês. Esse nosso contato, ele pode ser feito através de plugando pelo site nosso e ali vocês vão estar entrando em contato e fazendo suas perguntas. Inicialmente eu gostaria de fazer uma explanação geral a respeito do que é infertilidade, que é uma patologia onde há uma dificuldade das pessoas engravidarem. Estatisticamente, 80 a 90% dos casais na idade entre 20 até 40 anos, engravidam espontaneamente. Para que isso aconteça, é importante que sejam feitas algumas orientações básicas que qualquer ginecologista pode estar orientando. E para que isso aconteça de uma maneira natural com a maior parte das pessoas. Sabemos também que 60% desses 80, 90% vão engravidar nos primeiros meses. Então isso é também uma coisa importante. Uma coisa que a gente pensaria é quanto tempo a gente pode esperar. Na realidade, a gente tem isso normatizado. Nós aguardamos até um ano para que os casais comecem a fazer a sua investigação e saber por que não estão engravidando. Isso é uma data limite até os 35 anos. Porque sabidamente, a partir dos 35 anos, a fertilidade começa a diminuir, porque a característica dos óvulos, também elas vão se... não tendo uma evolução a contento. Nós sabemos que a mulher, quando ela está na puberdade, gira em torno de 600 mil folículos primordiais, que são aqueles folículos que vão dar óvulos para que as pessoas possam engravidar. Normalmente, todos os meses, muitos folículos perdem. E esses folículos, eles vão sendo usados independente de estar usando pílula ou não estar usando pílula. E com isso, o que a gente tem com certeza é que os melhores folículos, os melhores óvulos, eles vão sair a partir do início. E o final, depois dos 35 anos, começam a diminuir esses óvulos todos. Então, o que a gente tem para passar para vocês? Para vocês terem uma ideia, desse total, 2% a 3% aos 40 anos é o que vai sobrar de óvulo. E o pior é que esses óvulos são os piores óvulos em relação aos que foram usados em terra e idade. Então, isso aí é uma data limite importante e 35 anos a gente já fica atento. A partir dos 35 anos, a gente não espera um ano. Vai esperar uns 6 meses. Então, eu gostaria de deixar vocês à vontade para que passem algumas dúvidas que, eventualmente, vocês tenham. Obviamente, nós vamos fugir um pouquinho do lado pessoal e procurar falar em termos de temas, né? E que individualizar isso aí, a gente deixaria para... Bom, essa é a primeira vez que nós estamos fazendo. Nós pretendemos fazer mais eventos, com toda a nossa equipe. Todos vão estar trabalhando para que isso aconteça. É importante que a gente tenha um contato de vocês, levantando temas, alguns assuntos que sejam do interesse de vocês, para que a gente possa estar discutindo isso, tá? Esse contato aqui, ao vivo, ele é muito, muito legal, muito, muito importante e vai fazer com que a gente tenha uma forma de... de tentar falar para vocês aquilo que vocês querem ouvir, tá? Então, olha, deixa eu fazer uma... tem já algumas perguntas aqui, né? Eu queria agradecer às pacientes, às pessoas que estão nos perguntando. Então, olha, tem uma paciente aqui que está se perguntando em relação a alguns medicamentos que poderiam ser usados para síndrome dos ovários policísticos. É um tema interessante. Ovario policístico, só para que... vou dar uma explanação geral, para que falem um pouquinho do que é o ovário policístico. O ovário policístico começa a nível de suprarenal. Na suprarenal, alguns dos hormônios que são formados, que têm alguma característica androgênica, e eles se transformam em hormônio feminino. E por alguma alteração da parte de enzimas, algumas dessas... desses hormônios não se formam e começam a acumular um pouco de hormônio masculino. Essa é a essência da síndrome do ovário policístico. E o importante de vocês notarem é que tem graus diferentes de interferências. Então, nós temos pacientes com muita interferência, onde tem muito hormônio masculino na circulação. E com isso dá uma desordem de todo o eixo hormonal. Então, o que a gente tem de consequência? A primeira consequência do ovário policístico, esse aumento do andrógeno, ele vai diretamente na pele. Vai originar quatro sintomas básicos. A queda do cabelo, a pele oleosa, o acne e o aumento de pelos. Isso gera um estigma muito grande, porque imagine que desde 10 idade, desde jovem, essas pessoas vão desenvolver isso. Imagine o acne de uma maneira mais acentuada, os aumentos de pelos. Isso esteticamente, ou tudo isso que vai transformar a vida dessa pessoa. E não é só isso. Esse aumento do andrógeno gera um aumento de um hormônio chamado LH. O LH, para vocês terem uma ideia, ele só tem um pico mais acentuado no meio do ciclo. Ele normalmente, nessa síndrome, ele está em um nível mais elevado em relação aos outros hormônios. E aí, o que acontece? Leva a duas alterações base. Primeiro, o ciclo menstrual não acontece com facilidade. Em geral, a síndrome policístico clássica, ela vai apresentar um ciclo onde ela vai menstruar muito pouco e com vários períodos longos de menstruação. Muito irregular. E, geralmente, isso é porque não consegue uma ovulação. Se a gente olhar no ovário, no ovário vão ter folículos todos na periferia. E, também, outra coisa que acontece é que ela vai ter um problema que é chamado aumento da resistência à insulina, com consequências diretas do peso. Então, elas ganham peso. A grande maioria ganha peso, mas não é regra. Algumas pacientes podem até perder. E aí, medicamentos podem ser usados. Surgiu uma pergunta agora de uma pessoa onde ela está pedindo informações a respeito de alguns medicamentos que seriam utilizados. Óbvio, que eu vou dar de uma maneira geral. A gente pode usar a metformina, que é uma das opções clássicas que já está sendo consagrada. E estão surgindo medicamentos novos, tá? Que eu não vou mencionar o nome comercial que você acabou de mencionar aqui. Mas, é um medicamento muito promissor que tende a controlar o peso e também, indiretamente, controlar esse aumento da resistência à insulina que é consequência disso, tá? Ora, está chegando mais uma pergunta que é o seguinte. Se tiver corrimento, não pode engravidar? Olha, isso aí é muito importante. Por isso que as pessoas têm que procurar o seu ginecologista. Vá, resolve essas coisas. Às vezes, coisas pequenas, como um corrimento vaginal, vem por trás disso a infertilidade. Então, o que a gente quer dizer? Olha, tem que ser tratado esses corrimentos. O corrimento vaginal, de uma maneira geral, é uma alteração da flora vaginal. A flora vaginal é composta por lactobacilos. Esses lactobacilos, eles mantêm um pH em torno de 4,5 no ambiente vaginal. Isso não deixa que fungo, bactéria, vírus se desenvolva. Então, é uma grande arma. O que acontece quando há uma queda desse problema, da flora vaginal? Aí começa a ter corrimentos. Pode ter corrimentos com odor, como no caso das bactérias. Pode ter corrimentos muito pruridos, como é característico dos fungos. Mas, veja bem, isso tudo pode também levar a uma avaliação melhor do casal. Toda pessoa que tem corrimento tem que ser olhada no colo dela. Se no colo dela tem o que a gente chama de uma ectopia, quer dizer, o tecido de dentro do colo dútero se expõe para fora, dentro do colo dútero o pH é alcalino sem bactérias. E ele expõe para fora, ele vai estar com uma chance maior de criar uma secreção, e essa secreção viria bem de cultura e acaba atrapalhando a flora e cria uma infecção. É o que a gente chama de cervicite. E, às vezes, são tratadas com cauterizações, às vezes são tratadas só com medicamento. Então, tudo isso tem que passar com o ginecologista e avaliar, com muito cuidado. Uma infecção no trato genital baixo, na vagina, no colo dútero, ela pode ser importante porque ela pode também subir e ir para as trompas, infeccionar as trompas. Então, nós temos que lembrar das doenças sexualmente transmitidas, que essas doenças sexualmente transmitidas, elas têm algumas que têm uma avidez para o glândulo, elas vão direto do colo dútero e do colo dútero, eles pegam o endométrico, levando uma endometrite, que é a parte de dentro do útero, e das trompas. A trompa, só para que vocês tenham uma ideia, o calibre, em algumas porções, é em torno de um milímetro. Uma inflamação ali, frequentemente leva a um problema de infertilidade. Então, você faz um pequeno corrimento, pode ser um sinal de alerta para você procurar o seu ginecologista e ele poder fazer o diagnóstico correto. Lembrando que 35%, porque, assim, só para que vocês tenham uma ideia, na infertilidade, a gente sabe que 30% é a mulher, 30% é o homem, 30% é o casal e o homem, o homem e a mulher, levando a essa causa da infertilidade. E 10% é o que a gente chama de infertilidade sem causa aparente, daquelas infertilidades que a gente não fez de diagnóstico, e muitos diagnósticos nós vamos fazer só lá no futuro. Antigamente, a gente tinha essa margem de infertilidade sem causa aparente, uma margem muito grande. Hoje, com o conhecimento atual, a gente já diminuiu bastante. Então, das infertilidades só de causa feminina, 35% é causa de obstrução tubária ou de algum fator tubário. 35% é o fator ovulatório, a síndrome de ovário policístico é a mais frequente. E 20% é endometriose. Além disso, você tem uma série de patologias com uma estatística menor. Está chegando aqui mais uma perguntinha, deixa eu passar aqui para vocês, a respeito de trompa ainda, ela tem as duas trompas obstruídas, e pergunte se é possível engravidar. Olha, gente, muitas vezes a gente consegue essa desobstrução, mas, dependendo da causa que levou essa obstrução, por exemplo, se tem uma infecção, muito provavelmente toda aquela camada interna da trompa está danificada. E ela também está danificada, provavelmente, se ela conseguir a gravidez, às vezes vai parar na trompa e vai ter uma gravidez, nós falamos gravidez ectópica, fora do lugar. E a trompa não é um lugar frondoso para receber uma gestação. Ela começa aquela gestação e, frequentemente, rompe a trompa, dá uma hemorragia interna, e se não for bem diagnosticada a tempo, ela pode correr um sério risco de vida por uma hemorragia interna. Então, tem que ser analisado isso. Agora, a fertilização de Vito traz para vocês uma fonte imensa de tratamento. Então, a gente, analisando como é o tipo dessa infecção, às vezes eu tenho que fazer, por exemplo, se tem uma infecção que tem secreção, ela é fechada na ponta da trompa. E, dentro da trompa, ela forma uma secreção, que é uma secreção purulenta, que drena para o útero. Ela tem que ser retirada, essa trompa. Faz uma laparoscopia, retira essas trompas. Por quê? Porque aí o prognóstico da implantação de um embrião dentro do útero fica muito melhor. As chances dela aumentam muito. Quando essa obstrução é na parte muito proximal, bem junto do útero, às vezes a gente nem opta por isso. Já faz direto a fertilização, colhe esse material. Quando tem uma obstrução, é importante que seja feita uma análise criteriosa, levando em consideração a idade do paciente. Se a paciente tem pouca idade, às vezes a recanalização tubária é muito interessante. Se a pessoa já tem mais idade, às vezes a gente não vale a pena aguardar muito tempo, porque os óvulos dela vão ser problemas para nós depois. Então, tudo isso aí tem que levar em consideração. Olha, uma outra pergunta muito interessante aqui. O espermograma, pelo método de Kruger, precisa ser feito em mais de um laboratório? Olha, o espermograma, ele é um exame diagnóstico muito importante para um homem e muito simples. O que significa método de Kruger? O método de Kruger vai analisar a morfologia do espermatozoide. Então, o espermatozoide é composto da cabeça, da porção intermediária, que é a porção motora dele, e a cauda. Quando a gente faz a morfologia de Kruger, a gente analisa, assim, muito detalhadamente esses espermatozoides e qualifica-os com... enquadra ele em determinadas... em determinadas classificações que esse médico, Dr. Kruger, nos fez. E essa classificação, antigamente, se você tem uma ideia, a questão de uns 20 anos atrás, a gente não tinha muita padronização a respeito disso. Hoje, a padronização é importante. Então, essa padronização, inicialmente, foi feita essa morfologia e foi revisada recentemente. Só para vocês terem uma ideia, se nós tivermos 4% de espermatozoides em condições, com a nota do Kruger acima de 4% seria normal. E por que é importante isso? Pelo seguinte, vamos imaginar um espermatozoide com uma cabeça muito diminuída, de fecundar o óvulo. Então, o que a gente tem que fazer? A análise morfológica tem que ser normal, quer dizer, acima de 4%, para que a gente tente engravidar espontaneamente, que é fazer o coito programado. O coito programado, a gente prepara a mulher, faz com que ela olvule, diz a hora que vai ser mais propícia para se ter uma relação em casa e a pessoa ter uma relação em casa. Mas ela vai ter que ter, que chegue próximo do óvulo, em torno de 15 milhões de espermatozoides em boas condições, com morfologia normal. Para fazer uma inseminação, eu preciso de 5 milhões com morfologia normal. Então, o que vai acontecer? Vai decrescer a porcentagem da taxa de sucesso de cada um. Olha, as perguntas estão vindo, graças a Deus, eu acho que a gente tem que agradecer a todos vocês a colaboração e, óbvia, a gente fará novos bate-papos com esses, com os nossos colegas todos. E nós gostaríamos que vocês sugerissem temas mesmo para que a gente possa focar um pouquinho mais dentro da infertilidade, um tema que seja de desinteresse para que seja discutido aqui. Então, nós estamos criando esse canal de comunicação no Facebook para que a gente possa conversar, pelo menos, assim, tirar algumas dúvidas sem que vocês precisem vir até aqui. É óbvio que a gente não está particularizando nada. Particularizar é expor vocês à população toda que está assistindo. Não é essa a nossa intenção. A nossa intenção é fazer com que esse espaço seja discutido temas sobre infertilidade, que tirem dúvidas sobre alguns temas específicos que vocês querem saber. Então, vamos lá. Olha, eu tenho cisto no útero e quero saber se pode engravidar. Cisto no útero, praticamente, olha, só tem uma eventualidade que pode acontecer. Cisto é quando a gente tem uma endometriose dentro do útero. Aí pode ter um pequeno cistinho, que é raro acontecer isso, hein? Só em fases mais avançadas. A gente chama a endometriose interna quando a endometriose é dentro do útero. A endometriose externa é quando ela é no ovário, na trompa e mais à distância, tá? No intestino, na bexiga ou até indo para pulmão, para locais assim de longa distância, tá? Então, cisto no útero, talvez, eu acho que a pergunta não foi bem essa, tá? Porque isso não é tão frequente. A pergunta que talvez você esteja perguntando é sobre miomas uterinos. Os miomas uterinos são tumores benignos que ficam dentro da musculatura. Então, não é cisto. É um nódulo uterino sólido, tá? Lembra que o músculo do útero é o músculo mais rico em fibra muscular lisa. E o fibra adenoma é um tumor benigno de fibra muscular lisa. Isso aí é muito técnico e tudo, mas vamos colocar para vocês o que é importante para a gente estar entendendo isso daí. Os miomas. Os miomas muito grandes, eles podem ser causas de abortamento. Então, não conseguir engravidar de abortamento. Às vezes, o crescimento dele vai próximo da trompa e pode levar uma obstrução das trompas. Quando é bilateral, tudo bem. Mas quando é multilateral, não, né? Agora, o que o mioma faz? O mioma causa, basicamente assim, a grande maioria das pessoas tem mioma e são assintomáticas. Quer dizer, não tem problema nenhum. Mas ele pode interferir na contratilidade do músculo. Então, durante a menstruação, eles podem originar cólicas e podem originar cólicas de dor. Mas o mais frequente é isso. Agora, talvez não seja isso que você me perguntou. Uma pergunta aqui. Como é feita a inseminação e que foi indicada para você, quem está nos perguntando, né? E se a gente faz? Óbvio. Aqui, nós fazemos três tipos de tratamento. O tratamento da infertilidade é feito com coito programado, inseminação ou fertilização vítima. Esses três, óbvio, que a gente faz. Muita gente confunde inseminação com fertilização vítima. Então, é assim. Coito programado e inseminação são de baixa complexidade. E fertilização vítima é de alta complexidade. E, obviamente, cada um tem lá a sua porcentagem, a sua taxa de sucesso. Uma pessoa abaixo dos 35 anos, uma mulher abaixo dos 35 anos, mais ou menos, assim, a nível geral, independente do fator que está causal. Por exemplo, vou imaginar uma obstrução de trompa que não é um abscesso de trompa. Qual é a porcentagem de chance de uma fertilização? Seria em torno de 45% por tentativa, colocando dois embriões. Se eu colocar um embrião só, eu vou ter 25% a 30% de taxa de sucesso. Então, de 20% a 30%, vamos dizer assim. Agora, no caso de uma inseminação, menstruação, a gente poderia dizer, ah, você está perguntando como que é feita? É simples. A gente pega, no começo do ciclo, assim que menstrua, a paciente vem para cá, a gente faz um ultrassom, dá uma olhada, não tem nenhum folículo residual. Nós vamos fazer com que, vamos olhar o endométrico, aquela camada que menstrua, com o segundo dia de menstruação, ainda ela está menstruando, para ver se descamou totalmente. E entramos com algumas medicações que possam estimular esse ovário, de modo que seja uma estimulação branda. Branda, que a gente fala, é para obter um a três folículos em condições de nos dar óculos. Então, assim, feita essa parte, o dia que a gente percebe que vai, que o folículo cresceu, está acima de 17 milímetros, e que está em condições boas, a gente conseguir, ele é um número de um a quatro em condições de ovular, a gente dá um indutor na ovulação. 35 horas depois, a pessoa, a paciente vem até o consultório, nós colocamos um catéter dentro do útero, e colocamos o espermatozoide do marido já processado. Essa é uma técnica que a gente usa, inclusive nos espermogramas, a gente tem o espermograma normal e o espermograma com processamento, onde já analisa quantos espermatozoides já estão em condições de fecundar o óvulo. Seriam os espermatozoides que conseguiriam chegar na trompa e fertilizar o óvulo. Então, eu teria que ter, para fazer uma inseminação, seria 5 milhões colocando dentro do útero esses espermatozoides, para que a gente consiga uma taxa de sucesso perto de 15%. Isso é a paciência abaixo dos 35 anos. Então, eu já falei mais um pouco como é que faz, coloca o seu catéter e aí injeta-se. Normalmente, a gente faz isso 35 horas, porque a gente sabe quando a gente usa o indutor, 42 horas já ocorre a ovulação. Então, ela vai estar fazendo isso aqui e isso a gente orienta. Tá bom? Mais uma perguntinha. Tenho hidrossal... Bom, ótimo. A paciente me pergunta se ela tem uma hidrossalpinge e se ela tem condições de uma gestação. Tem. A hidrossalpinge é uma coisa que, às vezes, engana. Ela tem uma hidrossalpinge que, às vezes, pode ser que essa secreção ela não extravase para dentro da cavidade, está fechada a ponta da trompa, mas ela pode drenar isso para dentro do útero. Se for uma infecção, ela tem uma hidrossalpinge, o líquido ali dentro da trompa, forma uma saculação ali e drena para dentro do útero. Aí sim. Aí ela vai ter que ser tratada. Quando é uma hidrossalpinge para uma outra patologia, por exemplo, uma pessoa que fez uma cirurgia anterior e, através dessa cirurgia, houve uma aderência uma videolaparoscopia, uma plástica, a gente, às vezes, consegue fazer uma recuperação disso. Então, é realmente interessante quanto a isso. Bom, gente, o nosso tempo está terminando. Eu tive um prazer muito grande de estar aqui conversando com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Volto a dizer que nós gostaríamos muito que vocês enviassem temas. Todas essas pessoas que passaram as suas mensagens aqui, eu agradeço muito. E, já dentro de mão, já vou dizendo, pessoalmente, vou estar repassando para as respostas pessoalmente, todas elas, para vocês, e tentando dar uma explicação o mais simples possível no que for possível ser passado. Agora, eu queria que vocês mandassem essas mensagens com temas para a gente poder ter novas discussões aqui. Os outros colegas nossos vão estar aqui conversando com vocês e passando essas informações todas. Eu agradeço muito, eu sou extremamente grato e tenho uma fé muito grande que essa fonte, essa nova estratégia de contato com vocês chegue a ser uma ponte importante para passar alguns conhecimentos que a gente adquiriu nesses anos todos de carreira. Eu lhe agradeço e mando um abraço a todos, agradecendo todos que me mandaram as mensagens aqui, e que foram muitas, que eu não tive como responder a todos, tá? Um abraço a todos, tá?